Oi, aqui de novo na parte masculina, Kaidu Modas Vou virar e mostrar as meias Cinco cuecas por R$29,99, vale a pena Olha aqui, amor Olha o preço, muito bom, vale a pena Chinelos Estou na parte masculina, mas tem sapato Olha o que eu te falei O dia a dia Só que preta, né? Hum, uso tudo isso Olha que linda essa Rasteirinha Vamos no masculino? Vem cá no masculino Mostrar o manequim Amo isso tudo Olha que lindinha essa Meu número E é moleca Olha Acabei em você Só a camiseta A calça é outro preço Olha, tem de R$19,99 Olha Tem variedade, gente Olha as bermudas E assim, eu vou andando aqui, gente Dando pra vocês A variedade de coisas que tem masculina Aqui também Até que chegou umas coisas legais Porque normalmente eles têm um péssimo gosto Pra roupa masculina, né? Mas tem uns coloridos bonitos Pro seu homem ficar bonito, né? Tem homem que não gosta Gosta só de andar de cinza Legal pra homem também E mulher também Olha a camiseta que eu gostei Que tava no manequim Olha essa aqui Que linda Deixa eu colocar no meu manequim vivo Ficou muito bom Olha a rapaziada Ah, gostei dessa Acho que ia ficar legal em você Você ia ficar show de bola com ela Segurei Muito linda Muito As bermudas são legais Olha aqui, ó No manequim Vestida no manequim já Você precisa de umas calças jeans assim Olha essa aqui que legal O que você gosta? Going Going Eu não curto caveira Você gosta? Caveira é só Chegamos no jeans Na parte de jeans masculina Deixa eu mostrar um Lá em cima, né? As calças lá em cima E o manequim aqui embaixo Oi, rapaz Uma camiseta dessa R$ 79,90 Com uma básica por baixo Boné, o rapaz Tá ali olhando Tem que ajustar Várias cores Gostei Gostei Muito legal Pô, gostei desse aqui Ficou da hora, hein? Ó Lindo Bom, eu vou finalizando, gente Por aqui Mostrar a parte fitness Porque o pessoal tá voltando Pra academia O pessoal tá lançando de novo Roupas diferentes, né? Pra você fazer o seu Sua corrida Na academia Olha que linda Né? Usar uns tops legais Acho muito legal isso Gostei da vermelha Vou mostrar pra vocês Nolha preta Casual divertido Até o boy é casual Lá em cima, né? Essa aí pra jantar Aquele ali já não é tão casual Olha que lindo Esse aqui tá na moda Tá usando bastante R$ 39,90 Esse aqui é mais plus size Porque a gente tá vendo Que o manequim é mais gordinho Mais fofinho, né? Na época os magrinhos De 48 a 54 Vou mostrar isso aqui, ó O pessoal jovem gosta bastante As bermudas Meio maloca, né? Que eu não curto Mas assim, o pessoal do funk curte Infanto juvenil De 10 a 16 anos Essa é do Batman Vou mostrar um pouquinho Vou mostrar um pouquinho pra vocês Porque eu nunca mostro o infantil Passar bem rápido, tá, gente? Pra não ficar cansativo o vídeo Olha que coisinha mais fofa Capitão América De 4 a 8 anos E o pessoal sabe montar, né? Caedu Aqui é o provador Então, gente É isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês Aqui da Caedu Quem tiver interesse São esses os lançamentos Que a gente tem aqui agora Atualmente E vai chegar mais coisas Porque tá começando agora a estação, né? Então o pessoal tá começando Procurar agora Caedu Praia Grande Nós estamos aqui na Caedu Praia Grande Se você tiver interesse Tem Caedu em vários lugares Então a gente Pode procurar uma loja Próxima de você E você alcançar o seu objetivo De fazer a sua moda Caedu junto a você